Meu nome é David Smith, sou norte-americano, faz 43 anos que moro aqui no Brasil. Veio aqui trabalhando para multinacionais na área de armazenamento. 30 anos atrás, começamos a indústria de wings para fabricar equipamentos para a indústria que eu conhecia. A nossa indústria fabrica equipamentos para controle de emissão de poeira de moegas de recepção. A moega de recepção é um buraco na chão onde caminhões, vagões de trem, transportando material de um lugar para o outro, tem que descarregar para colocar no armazenamento, no lugar que está colocando. Quando comecei a falar, a conhecer um respeito aos meus problemas, é uma coisa que evoluiu sobre os anos. Trabalhando especificamente na área avícola, tinha poucos clientes. Quando aumentei a firma para colocar o sistema de controle de poeira, virou milhares de clientes. Estava impossível para mim, com as notações de papel e coisas assim, de manter o controle dos contatos, as vendas. Sempre perdia oportunidades porque eu esqueci este detalhe ou aquele detalhe, eu não fiz isto ou não fiz aquela. Falando contigo na complexidade das minhas necessidades, ele fez um estudo e surgiu um programa já pronto que poderia solucionar meus problemas imediatos. Eu senti a firmeza no controle do meu próprio negócio, das vendas, de contatos, depois da venda de serviço. Ou depois que o Ciro trouxe este feramento para nós, eu acostumei a utilizar com mais eficiência. O que deu para dominar melhor a partir de vendas e pós-vendas, que dá um tempo para mim também, de fazer coisas que eu gosto de fazer. Como jogar golfe, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana. E a saída de vez em quando para a praia, para o carrinho, a vela e as coisas que eu gosto de fazer com a família. E a saída de vez em quando para a praia, para o carrinho, a vela e as coisas que eu gosto de fazer.